É bom demais, Júlio! Agindo sem pensar Peri o meu amor Por um ciúme e bobo Entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada Com outra alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Que aquele homem era seu irmão E me pega Ai, 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 ai Eu perdi minha paixão, ai, 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 hoje sofro na solidão Quero mandar um abração pra neguinho da carroça, meu amigo Martinho do Bolo Aquele abraço do Léo Brega Agindo sem pensar, feri o meu amor Por um ciúme e bobo, entre ela e eu tudo acabou Eu lhe vi abraçada, como outra alguém Voltei de onde estava Sem falar com ninguém Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Que aquele homem era seu irmão Quanto tempo eu sofri Pensando que era uma traição Só agora descobri Que aquele homem era seu irmão Ai, 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 ai Como dói meu coração Ai, 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 ai Por isso peço seu perdão Ai, 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 ai